Profeita de informática com pronta entrega pra você. Tem pacote e tem o Pentium 4 também. Pentium 4, 1.6, 128, HD de 20, monitor de 15, apenas 1,899 ou 0,24, 129 reais. Não dá pra perder. Menos Windows. Menos Windows. Pode comprar o Windows XP, Millennium, instala na máquina, vai tudo instalar. Nova Cantareira. Número 608 em Santana. Telefone. 6950-0757, vem pra loja.